Acho que teve uma pergunta relacionada à competição Mandei Essas competições são tipo Challenge dos sites ou é outra parada? É tipo e não é tipo É porque assim Na competição Pelo menos na WorldSkills Ela tem uma vibe mais tipo Olimpíadas mesmo Eu não sei se vocês viram o vídeo aí Que eu mandei o link, vocês vão entender Mas parece meio que Copa do Mundo O que a gente vê nos sites geralmente É que tem pessoas É um pouco mais Pro lado da indústria nos sites Tipo a galera sabe que um artista 3D Não vai fazer concept E também não vai fazer rigging e também não vai fazer animação Mas nessa prova Por exemplo Nessa competição eles fazem uma pessoa fazer tudo Então Não é igual É mais ou menos É kind of É tipo eles Eles vão cobrar coisas que se cobram em competições de sites Mas vai ser cobrado muito mais coisas Porque você está fazendo um trabalho de 4 Não só de 1 É bem diferente Uma coisa que eu esqueci de perguntar Como é que funciona a premiação? Tipo assim Você ganha medalha Mas você tem alguma premiação financeira Ou alguma coisa assim? Tá Então Depende da edição E da etapa que você está No meu caso Como eu não consegui fazer a mundial Eu não ganhei premiações Tipo Ganhar a competição em si O que acontece é Que se eu avanço uma etapa Eu ganho todo mês a minha bolsa É dinheiro Todo mês é dinheiro que está na minha conta E também ganho os cursos Que eles liberam pra mim Um budget Tipo Uma quantidade X de dinheiro Que eu posso gastar em todo o meu período de treinamento Até a próxima prova Então vamos colocar assim É Eu acho que num total Eles gastaram mais ou menos uns 50 mil em curso pra mim 50 mil reais em curso Caramba É um puta de um investimento Sim Sem contar com as bolsas Que eu ganhava Bolsa competidor Que eu ganhava todo mês lá Mais um dinheiro Uhum Então E eles te patrocinaram por quanto tempo? O Senai? Durante todo o período Desde que eu ganhei Desde que eu ganhei a Paranense Até Ser cancelada a edição da China Foram 3 anos Caramba Que legal E eu estava Eu ganhei o patrocínio do Senai Que é um salário mínimo estadual Então eu estava ganhando Aqui o salário mínimo do Paraná Como uma bolsa Mais os cursos Mais infraestrutura Que eles dão Eles compram o computador Eles compraram o meu computador Exatamente com as especificações que eu dei Então tipo É lógico que eu dei A especificação do melhor computador Os melhores periféricos Tudo Para eu poder estudar É E Além disso Tem Tinha também o patrocínio Que eu tive Durante 9 meses Da Bosch Que era a empresa Que eu tinha trabalhado É Mas aí Isso é uma coisa à parte Né Eles que Escolhiam Ou não Se iam dar Então não tinha a ver Diretamente com o que a competição Me dava Mas aí também gera mais um salário Né E Só que A mundial Eu sei que ganha Uma vaga Para qualquer universidade de arte no mundo Que você quiser entrar É E eles dão Outros prêmios E acho que é dinheiro E prêmios tipo Placa de vídeo Computador Tablet Dependendo do lugar Assim que você pegar Mas como é uma competição De profissões de nível técnico O maior prêmio É realmente Você poder estudar Em qualquer universidade Que vai ser tudo pago Qualquer universidade do mundo Eles vão pagar Para você estudar Qualquer que seja Caramba Que legal Isso devia realmente Ser mais divulgado Porque o total Ia gostar de acompanhar Sim E lá torcer Pela retopologia Yes Olha lá Estrude Caramba Estrude de um quadrado Um poli Olha lá Poli by poli Vai olhando a pessoa Fazendo a retopa E você fala Não Ela fez errado Olha lá O loop Meu Deus Um triângulo No loop Não Não faz isso Botou triângulo No meio Do loop De animação Ah Meu Deus Vai ser desqualificado Lembra 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 De verificar Exportou os mapas Isso eu fiz Eu errei já Exportou os mapas No tamanho errado Era para estar em 2k Estava em 4 Era para estar em 4 Estava em 2 Exportava em menos Para demorar menos tempo O export Daí Depois que eu Fazia o check E via se estava tudo certo Aí sim Eu exportava tudo em 4k Full E anti-alays E uns caralho lá Mas antes disso Eu tinha que fazer low Só para testar Para ver se ia Não perder tempo Eu estava lá um ano Esperando o ambiente Oclusion Não dá para perder esse tempo E aí teve uma prova Não foi uma Acho que foi umas duas provas Que eu esqueci De fazer isso Não Na verdade foi uma Que eu esqueci de fazer isso E outra Que eu tinha esquecido De colocar o tamanho Correto Do export Dos sketches Por exemplo O sketch Que eu fazia Do personagem Da última prova Que eu fiz Eu tive que fazer Dois personagens E dois Dois itens Dois assets Que seriam Que vão completar Esses personagens Tipo É um personagem E um asset dele Então Eu tive que fazer 4 Ok Eu tinha que fazer Os sketches disso E eu tinha que exportar No tamanho exato Que os caras queriam Que exportasse Tipo Não podia ser 4 mil por 4 mil Não podia ser 500 por 500 É É Por 1900P Lá também Não podia Tinha que ser Exatamente o número Que eles botaram lá E eles faziam isso De propósito As vezes Tinha um número Nada a ver Assim Eles botavam de propósito Pra ver se você Tá esperto na prova É E eu Tinha esquecido De exportar Alguns sketches Que eu tinha que fazer Eu tinha que fazer Era Acho que Dois sketches Por personagem Então eu tinha que ter Sketch Tipo Vamos contar Então 2, 4, 6, 8 Só de sketch Mais arte final Então seria 3, 6, 9, 12 12 artes Que eu tinha que fazer No primeiro dia Em 4 horas Os sketches E as artes finais Certo? Isso é coisa pra caramba E aí eu esqueci De exportar No tamanho certo Porque tava escrito ali Bem pequenininho Que tinha que exportar No tamanho X Que tava lá E eu esqueci E perdi ponto Com isso Mas Outras coisas Que por exemplo Eu tinha esquecido De exportar Na outra prova O tamanho das texturas Do tamanho certo Ou As texturas Corretas Tipo por exemplo Na prova tava lá Você tem que Você é obrigado A colocar emissivo Se você não botou emissivo Se fodeu Dá um jeito aí De botar emissivo No negócio Ah mas o meu boneco Não tem emissivo Ele é um medieval Porra faz o olho dele brilhar Mas tem que ter essa porra Você tinha que dar Um jeito assim De funcionar as coisas E era bem na sacanagem mesmo Que eles faziam Pra ver se tava esperto Pra tirar e botar ponto Senão Ficava muito fácil Pra todo mundo né Cara Bem Bem interessante Eu até fiquei com vontade Porque você me deu vontade De assistir uma competição Agora assim Ao vivo Entendeu Aí eu fiquei pensando Bem que eu podia Tentar fazer alguma coisinha Assim Porque tipo assim Eu tento fazer uma vez por ano Algum concurso no meu Insta Pequeno Tipo a primeira vez Foi pra Uma tabletzinha Da Ruil E esse ano Foi Utopia Porque eu não pude ir Aí eu pensei Bom Já que eu tô em Londres Eu não vou poder participar Do Utopia E eu não podia mais pedir reembolso Porque tinha passado o período E eu lembro que eu assisti O evento online Então nada mais justo Aí eu pensei Então já que eu não vou poder aproveitar Eu vou Fazer um concurso Aí mandei uma mensagem Para o pessoal Que organiza o Utopia Aí eles Não Tudo certo Pode organizar Que a gente transfere Só lembra de Do período Para poder transferir Aí eu Beleza Aí eu organizei Antes do período De transferência E eu organizei Foi legal Mas Cara Fazer uma parada Assim Live Seria muito legal Eu fiquei animada Acho que Do ano que vem Você me deu uma ideia Muito legal Porque Aí eu vou te chamar Para ser comentarista Da retopologia Vamos fazer Lá vai O competidor Número 1 O fulano De tal Tá fazendo retopo Mas ele acabou errando Vai perder pontos Será que ele vai se portar certo Vamos ver Vamos ver Cara Vai ser muito legal Nossa O pior é que Na Américas Como foi online Teve live E aí a galera Do meu trabalho Tipo mano Foi sei lá Uns 150 caras Lá na live Tipo Estourando Mas você tá Vai 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 Tipo Aparecia a minha cara Daí aparecia a cara Do menino Não sei o que Daí quando aparecia A cara do menino Eles ficavam É já perdeu Não sei o que Tipo Eles tavam macetando O chat Tipo Passaram o chat Teiro Tava Nossa E eu não sabia Porque eu tava na prova Não tava sabendo de nada Depois que acabou Que eu fiquei sabendo Que os caras tiraram O chat Da live Porque os caras Tavam Tava Fodando Eles Fodaram o chat Tudo Eles tavam Tipo Tava 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 Demais Já Assim Os caras do meu trampo Tudo macetando lá E foi engraçado E meus amigos também Tavam torcendo Foi muito engraçado Depois eu fiquei sabendo Eu fiquei triste Por terem tirado o chat Porque a torcida Foi boa Era tipo O entretenimento Da coisa Assim Porque a gente Só tava lá parado Trabalhando Era muito bom Não Eu vou começar A elaborar aqui E vou te mandar Uns mensagens Aqui ó Vamos elaborar aqui O que você tá achando Da ideia Que você já vai ser Uma das locutoras Cara A gente vai ter que Nessa prova A gente vai ter que Botar muita pegadinha Tá Sim Vai ser pra pegar Os malandros mesmo Só o cara Que tem a maldade Que vai ganhar Não dá pra ir ingênuo Inocente não Nessa prova E vai ter que ser Malandro ao vivo Porque a gente Quer ver a malandragem E é legal Esse tipo de coisa Sabe por que é legal? Porque vai forçar As pessoas A fazerem coisas Malucas Porque elas estão Em ambientes Completamente aleatórios Tipo Fora de De controle Assim sabe Tipo Você não sabe O que vai vir Então vai vir Ideias É tipo um brainstorm Vai vir ideia Porra Olha como esse cara Resolveu isso Tipo Mano Eu nunca pensei Em fazer isso Como que esse cara Pensou em fazer isso Sabe Tipo É nesse momento Que começa a gerar Essas Esse brainstorm De coisas Tipo Porra Olha como esse cara Resolveu o retopo Olha como esse cara Resolveu o mapa Olha como ele Sei lá Eu fiquei maluca Quando eu descobri Que no Substance Se você não trocasse O nome do material Do objeto E tivesse a mesma retopo Você conseguia Recolocar o mesmo objeto E atualizar a sua textura Em um objeto diferente Então tipo Eu não sabia Eu pensei que tipo Pô Se eu vou ter que importar De novo isso daqui Eu vou ter que pintar Tudo de novo Não Você consegue Se você tiver o mesmo nome No material Você consegue importar de novo O mesmo nome no material E no objeto Você consegue importar de novo E usar a mesma pintura Que você já tinha Algumas coisas Dá uma bugadinha Ou outra Mas dá pra você usar Tipo Alguém que nunca viu isso Vai falar Caraca Olha esse cara Ele fez isso Olha Nunca na minha vida Eu ia saber que tinha isso Sabe Isso Pô Agrega muito né Tipo Sim Com certeza E principalmente ao vivo Que agora eu tô curiosa Pra ver o povo Fazendo uma sete ao vivo Nossa Vamos ter que procurar Uns patrocínios Vamos pensar em Umas escolas Que talvez Iria patrocinar Uns cursos Alguma coisa assim Cara Seria muito legal Vou te falar agora Uma coisa séria Bem séria Essa competição Ela acontece De quatro em quatro anos A mundial né Então A gente tem Esse período todo Que a gente tem que fazer Seleção Blá 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 Então De quatro ou dois Eu não lembro Mas agora Como acabou A minha geração Acabou Vai vir uma próxima geração E eles ainda não escolheram O próximo Vai vir ainda Tipo Está acontecendo Começando a acontecer agora Toda a preparação Da galera De cada estado Né Então tipo A galera Aqui do Paraná Pelo menos Eu tenho muito contato Então tipo Se alguém for aqui do Paraná E tiver interesse Em participar aí A gente consegue pensar Pô Vamos fazer uma competição Da galera aí E o cara que ganhar Entra pra competição Lá e vai Entendeu Sim Fazer indicação Do cara aí É Só que o foda É que tem um limite De idade né Tem limite de idade É Ganhar o Paranense Até 19 anos Sim Tipo assim Se entrasse Algumas pessoas novas A gente poderia até Segmentar Entendeu Sim E agora eles estão Eles estão procurando Uma galera nova Mas acho que isso é legal Justamente pra galera Iniciar Sabe Porque Pô Quem já sabe E tal As paradas É É assim É trampo Tipo Eu entendo eles fazerem Com a galera mais nova Porque a galera mais velha Não vai aguentar Tipo É realmente Você tem que largar a sua vida Pra fazer isso É isso que você vai fazer Da tua vida Durante 3 anos Foi o que eu fiz Eu tava É bem igual Olimpíadas mesmo Tipo Se você for ver a vida De um competidor De esporte Competidor esportivo Você vai ver que ele começa cedo Desde a adolescência Praticar esporte E passa Tem gente que larga os estudos Pra se dedicar ao esporte Encontra patrocinador E aí a carreira De um competidor Geralmente acaba Nos 28 29 anos 30 anos A pessoa já aposenta Exatamente É bem isso mesmo Porque Quando Quando você começa Nisso daí Tipo Eu quando eu comecei Eu tinha 18 pra 19 Eu ainda não tinha feito Aniversário Eu fiz aniversário Bem próximo ali Da Da Você tem que fazer O aniversário no ano Então Ainda tava dentro Mas foi próximo E tipo Eu já estava trabalhando Aqui em Curitiba Era o meu segundo emprego Com arte 3D Que eu já tava fazendo Eu tava numa startup Aqui em Curitiba Que agora não existe Que agora não existe mais É E naquela época Eu gostava muito Do meu trabalho E eu tava com PJ Então tipo Pô Uma criança Com 18 19 anos Ganhando Como PJ Até lá Tipo Porra Eu achava Que eu tava ganhando O maior dinheiro do mundo Tipo Hoje eu vejo Que os caras Tavam me explorando Na verdade Na época Eu achava Que poxa Nossa Tô ganhando Um puta salário Que sabe Tipo Nossa Se eu fosse estagiária Agora eu não ganharia Né Então Eu gostava muito Principalmente da galera Que trabalhava comigo Na época Eu conheci a Sabes A gente trabalhou pessoalmente A Sabrina Eu e a Sabes E E Eu tive que Escolher Largar o emprego Pra poder me dedicar A competição E Na época Que eu larguei Eles me falaram Que a bolsa De competidor Era 400 reais É Bem baixa É E o meu salário Já era bem mais alto Tipo Que a média Assim Então tipo Eu fiquei Poxa vida É Será que Vale a pena? Será que eu largo Meu emprego Pra Seguir com isso? É uma decisão Extremamente Difícil Assim Tem que ter coragem Tipo Pra 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 você dar Esse passo Assim Sabe É um passo Que você deu E Você não volta Mais atrás Sabe E Até mesmo A galera que perguntou De prêmio Cara O meu maior prêmio Não é medalha Nunca foi a medalha Eu sempre falei isso Desde o início O meu maior prêmio Foi Os cursos E as pessoas Que eu conheci No processo E o histórico Que isso Te gerou Pesquisar Seu nome Aparecer No Google Cara Isso aí É incrível Pro currículo Também Mas eu acho Que tipo O networking Cara Todo mundo Que eu conheci Que eu tive Acesso Muito cedo Que pessoas Que Lá no Topia Eu vi as pessoas Entrando em desespero Conhecendo os artistas E tal Não sei o que Alguns eu já conhecia E eu Eu tava naquela Sensação De tipo Nossa Eu não me sinto Tudo isso ainda Nossa Eu não me sinto ainda Aquela pessoa Ainda que Não sei o que Mas eu sinto Que eu já cheguei Em um lugar Por meio de networking Que já é um lugar De privilégio Visto outras pessoas Que iniciaram O mesmo período Que eu Então Isso Me ajudou muito Todo networking Tipo Eu poder ter tido Acesso A cursos De pessoas Tão incríveis Que tem um portfólio Tão incrível O Rafa A Lê O André Os meus professores De 2D Que foi o Luiz O Kemerich Que de tudo Jovem de Kemerich O Harmatiu Que tipo São Pessoas Assim Extremamente Incríveis Que eu jamais Teria tido acesso Tão cedo Se eu não tivesse Participado disso Então o meu prêmio Sempre foi isso Sempre foi Sempre foi a jornada Nunca foi o fim O fim eu tava lá Pra ganhar a medalha Porque tipo Eu tava tão grata Por tudo Que eu queria ganhar Essa medalha Pra falar assim Ó galera Vocês fizeram isso por mim Tá aqui a medalha de vocês E entendeu Porque é importante Pra gente Regionalmente Também Ganhar Esses concursos Porque a gente Acaba Recebendo mais investimento Então tipo Por exemplo Se o curso de Se o competidor De arte 3D Do Paraná Ganhou a melhor brasileira Então Provavelmente Ele vai receber O departamento Do Paraná O departamento regional Do Paraná Vai receber mais investimento Nessa área Do que outros estados Porque é daqui Que tá surgindo Os talentos Então vai ter Mais investimento aqui A gente sabe Que dinheiro do Senai É dinheiro público É dinheiro que vem De sindicatos E coisas Então Por mais que seja Uma instituição Privada Com administração Privada Se baseia em sindicatos E se baseia Em sociedade Então a gente Vai receber mais investimento A gente vai receber Mais cursos Na área Curso de jogos Do Senai A gente vai Ter uma infraestrutura Melhor Então é assim Que a gente se desenvolve A gente vai desenvolvendo E a gente trazer Um título desse Mundial Para o Brasil A gente vai trazer o que? Mercado Para o Brasil Vai ter um monte de Empresas Falando Pô Quem que é o melhor Artista 3D Do mundo De acordo com a competição Oficial Internacional De profissões Porra É um brasileiro É uma brasileira Porra Foda Então a gente vai investir No Brasil A gente vai trazer Um estúdio Para o Brasil Uma empresa X ou Y Vamos para o Brasil Vamos lá dar emprego Porque eles estão se dando bem Eles têm profissionais bons Então isso é muito importante Não só individualmente Mas socialmente falando Sim Tem até uma coisa Que já está acontecendo Com o Brasil Que as pessoas colocaram Os brasileiros Como referência Em 3D A gente geralmente pergunta Cara, o que tem no Brasil? Que tem tanto artista bom lá Sim Isso é um reflexo De tudo, né? Um reflexo De trabalho de muita gente De sonho de muita gente Sim E a Revo A Revo Você fazendo as lives Eu sendo competidora Outros artistas Trabalhando em empresas nacionais Sim Às vezes trabalhando em nacionais Que são outsourcing De internacionais Porra Olha a quantidade De trampo De De Grandes produções Que vem na mão De outsourcing De empresas de outsourcing Brasileiras Sim E não só isso também, né? Se você for ver Até uma das pessoas Mais famosas Assim Do 3D Brasileiros São todos brasileiros Exatamente Então Pô Essa competição Por mais que ela não tenha Tanta Promoção Igual existem outras competições De esporte Existe muito mais Mas assim Individualmente falando Vale muito a pena Ainda mais se é muito novo Cara Você já vai dar um Puta passo Adiante Assim E Até pessoas Que não tem tantas condições Vai ser bancado Em várias coisas Mas é uma decisão Tá ligado? E não é fácil Não é fácil É mental São Você não está sozinho Sempre vão ter outras pessoas Com você Seu time Seu departamento Seu treinador Seu psicólogo Seus amigos Pessoas que você vai conhecer No processo Então tipo É muito bom Mas Não é fácil Porque você tem Tipo Muito trabalho Pra fazer Assim Muito trabalho É Não é fácil Ficar 14 horas Por dia Estudando Durante Alguns anos Tipo Eu fiquei Esse Esse ritmo De 14 horas Por dia De 12 a 14 Eu não fiz Durante tanto tempo Assim Porque senão É ter burnout Eu fiz isso Só durante um ano Mas Mesmo assim Depois ainda continuei Com o processo Tipo No mínimo 8 horas por dia Mas assim 8 horas por dia Úteis Não é assim A gente já trabalha 8 horas por dia Mas a gente não é útil 8 horas por dia Eu era útil 8 horas por dia Então tipo Ou A maioria das vezes Eu trabalhava Durante o dia E ainda fazia mais curso À noite Então É muito puxado Mas aí Pô Agora eu tenho 23 anos E Tô aí Andando por aí Com bastante conhecimento Muita coisa pra aprender Mas Eu tenho Uma visão muito clara De Onde eu quero chegar Até onde Onde eu quero ir O meu sonho E eu tenho Plena certeza De que eu consegui Construir uma base Sólida Pra chegar lá Sim Conseguiu Esse seu Start Foi muito bom Pra você Muito bom mesmo Tipo Realmente Você Teve bastante sorte Assim Cara Isso é muito legal E saber que existem Coisas também Investindo na nossa área Assim Era algo que Se eu não tivesse conhecido Eu nem saberia Que existia Entendeu Só fiquei sabendo Mesmo por você Eu também Mas todo lugar Que eu ia Todos os cursos Que eu fazia Lá na Revo Tava eu e o Alan Lá E ele já sempre Chegava falando Já que a gente Tava fazendo o curso Não sei o que Aí teve um dia Que a gente Tava na Revo E a gente descobriu Que outro menino Que ia ser Também um competidor Só que de outro estado Ele também Tava na Revo Fazendo o curso E a gente parou de falar Porque a gente Porque a gente Não pode Mostrar as estratégias É Não pode A gente só ficava assim Ai Aquele é o menino Ai Entendi Descobri coisas sobre ele Vamos ver que nível Que ele tá Vamos ver ele Vamos lá na apresentação Do Que sempre tinha apresentação Do trabalho final Vamos na apresentação dele Vamos ver Muito bom A gente virou amigo Caio Legal Tem Teve uma pessoa aqui Que te mandou Um abraço Deixa eu ver aqui Onde que foi É o Alan que mandou É Sim O Alan é o meu treinador Ah sim Deixa eu ver aqui Diz que mandei um beijão Pra minha pupila Olha O Alan Eu só não falei antes Porque Geralmente eu não gosto De cortar o convidado Então deixa ele falar Ele vive me chamando De De pupila E querendo Tomar um café comigo Mas nunca fala O dia nem a hora Vamos logo Vamos logo Outra pergunta aqui Que o Emmanuel mandou No vídeo Mostra as premiações Durante as provas Também são feitas No mesmo espaço Com o público As competições maiores sim São Tem público Tem plateia Só não teve Nas minhas Porque estava na pandemia Mas eu treinei Inclusive eu treinava No meio da escola Com todos os alunos Olhando Em volta de mim Enquanto eu estava Fazendo o simulado Então sim Então a pessoa tem que até Ter disposição A ser assistida Porque tem muita gente Que tem insegurança com isso Sim Você tem que ser assistido E você não pode Se dispersar com barulhos Você tem que produzir E vai ter um monte de gente Passando Olhando o seu trabalho Vendo você trabalhar Falando Dando risada Falando que está ruim Ou falando que está bom Nossa O outro falando Nossa que bosta É torcida É competição Sim Cara muito legal Olha Você me deu uma ideia Muito boa Você vai ser Narradora Da competição Que eu vou organizar No que vem A gente vai pensar nisso Eu estou falando Sério Que eu já estou fazendo Vai ser o terceiro ano Seguido Que eu faço Uma competição No meu Insta Então você já está Convidada Como narradora Vamos lá Vamos lá Vamos representar as minas Sim E cara Eu adorei Foi muito legal Saber Da sua história Saber Como que funciona E fiquei impressionada Com tão pouca idade A sua mentalidade O jeito que você fala O jeito que você explica As coisas Cara Impressionada Muito obrigada Obrigada pelo convite Também Não esperava Que eu fosse tão cedo Me tornar uma convidada De uma live Como essa Eu assisto sua live Já faz algum tempo Valeu Sei que Sei a importância Que tem Principalmente Para a galera Para a nossa comunidade Brasileira de arte Então muito obrigada Por me dar esse espacinho Ah nada Que isso Já fazia um tempo Que eu ia lá No seu perfil Tenho que convidar ela Aí ia fazendo outras coisas Aí beleza Aí eu voltava no seu perfil Tenho que convidar Sabe Mas aí deu certo agora Quando chamar é nóis Beleza Às vezes nem para ser convidado Só para ficar modelando ali Conversando Trocando ideia Sim É agora que eu vou Que eu estou planejando Voltar a fazer live De pouquinho Em pouquinho Eu vou Marcar algumas lives Assim mais descontraídas Com alguns artistas Estou começando a testar Eu fiz isso com o Bernardo Ele Modelando no Blender Foi bem legal Só descontraído mesmo Mas eu vou tentar fazer mais vezes Com outros artistas também Isso é legal Boa Boa É, estamos juntos Beleza Só mandar o olá aí E falar o dia Que comigo Se chamar para fazer alguma coisa Se você não me falar Quando E que horas E onde Eu não vou atrás Você tem que chegar para mim já Com a coisa pronta Entendeu Não, eu sei como é que é Vamos lá essa hora aí Pronto, acabou Eu entendo bem Se eu for assim Vai enrolar Daí não vai para frente É bem E sabia que essa coisa de brasileiro De falar Bora marcar? Bora E aí Nunca mais É Isso é uma coisa bem de brasileiro É Tipo A gente se empolga Bora, bora Aí beleza Aí não marca Mas Ficou a energia Entendeu Sim É Um exemplo bem claro disso Eu tenho vários amigos Aqui em Curitiba E a gente só A gente praticamente só se vê Quando os nossos amigos de São Paulo Vêm para cá Então tipo Principalmente Eu, Elisa E a Sabes A gente tipo Vamos se ver A gente é daqui A gente pode se ver A gente nunca se vê A gente só se vê Quando a Frau Que é de São Paulo O Rafa Que é de São Paulo O Samuel Que é lá João Pessoa Vem para cá E daí a gente faz O rolê dos juntos Não faz sentido nenhum É amizade moderna É amizade do jovem do Discord É, exatamente Então é isso, gente Boa noite Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Até a próxima Valeu Obrigado Tchau 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 Tchau